Ora bem-vindos a mais um episódio de Tom Radar 1 para a PlayStation 5 EODLC Um Finisher Business Este é o episódio no nível, aliás, Temple of the Cat Ora, tínhamos caído, liguei a entrada, lá em cima Só com umas pistolinhas, mas com munições de outras armas que ainda não apanhámos Aliás, perdemos no segundo episódio deste DLC Já está ali, está deste lado Ops 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 E aí, sai daqui Estes dois já foram. Isto está para me ver daqui, por qual razão? Estes dois já foram. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Oh, pantera aqui, certeza. Tchau. Tchau, a pedro. Tchau. Andar aqui Eu não percebi Nada por aqui Aham Aham Eu sei alguma coisa Aham 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 Ali não há nada Pera ali também não Pera dentro de água mas primeiro Ver aqui este lado aqui Tá bem, não Tenta água, então Dá para aqui Alguma alavanca Tá bem, não Vai ser daquelas alavancas Bem escondidinhas Bem camufladas E sempre aqui com o corcodilo à perna Tá bem, não Tá bem, não Tá bem, não Vai ser daquelas alavancas Tá bem, não Vai ser daquelas alavancas Estou a ver Dois 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 Olha Dois Já Dois 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 para apanharmos aqui, tanta munição, vai ser esta malta toda o fogo 6, 6, eipa já agora meteu aqui uns 20 já dois são lixados e um quanto mais 6 6, 6 só, acho que não são 6, são 8, são aqui 8 são aqui 8 já estou a vi-los ah, aí estão eles e aí e aí e aí e aí acho que tinha a melhor opção neste momento isso é o que é, brilha Não. 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 Boa. 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 Porcaria de sorte 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 Nope. Let's go back. Let's go. 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 Let's go.